A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício o senhor Daniel Diniz Nepomucemo, ministro de Estado, Turismo e Substituição, publicada no Diário do Legislativo 24 de 10 de 2019, que informa sobre o requerimento formulado pelo deputado Mauro Tramonte, em que se solicita a inclusão dos municípios do Sul de Minas no programa Investe Turismo. Ofício a senhora Ana Tereza Ribeiro Fernandes, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que informa que o requerimento de autoria dos membros desta comissão, em que solicita providências para manutenção de cota mínima do Lago de Furnas, é tema afeto diretamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no âmbito das competências estaduais e a Agência Nacional das Águas no âmbito federal. Ofício a senhora Daniela Diniz Farias, chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que informa sobre a manifestação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas a respeito do pedido de providências para manutenção de cota mínima do Lago de Furnas, de forma a não prejudicar sua exploração turística e, por consequência, a população do seu entorno, atendendo o requerimento dos membros desta comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Não temos nenhum requerimento para ser votado. Fica aí a palavra à disposição dos deputados, se tiver algum requerimento, alguma sugestão a ser feita nesse tempo. Em relação a esses dois pedidos aqui, também me foi solicitado, deputado Virgílio, deputado Gustavo, que a gente fizesse uma solicitação ao ministro do Turismo para que pudesse intervir nessa questão do Lago de Furnas, porque parece que a situação lá está cada dia mais complexa. Nessa necessidade enorme de gerar energia, então, estão liberando um volume de água muito grande e o lago tem abaixado muito. Então, o deputado Cássio Soares também me solicitou que a gente pudesse fazer alguma coisa para interceder junto ao Ministério do Turismo, uma vez que a represa tem um potencial turístico muito forte no Estado, para que essa situação deixasse de se agravar cada vez mais. Então, fica aí como sugestão se essa comissão entender que, através do Ministério do Turismo, a gente possa conseguir ter algum êxito, que eu sei que, certamente, lá, quem deve gerir lá deve ser a Agência Nacional das Águas, o Ministério das Minas e Energias e outros ministérios, mas aí fica como sugestão desta comissão. Sr. Presidente, eu creio até que nós vimos nos dirigir solicitando uma audiência aqui com a Agência das Águas. Não sei exatamente como que a estrutura da agência se tem ou não em nosso Estado a sua representação e se tendo, se tem ou não a competência para fazer a gestão do Lago de Furnas, uma vez que o Rio Grande, que é o formador ali do Lago de Furnas, é um rio nacional, porque ele divide Minas e São Paulo, por sinal, depois ele vai constituir o Rio Paraná, ao se encontrar com o Rio Grande, com o Rio Paranaíba, vai formar o Rio Paraná, e o Rio Paraná, junto com o Rio Uruguai, vão formar o Rio da Prata. Então, é um rio com importância estratégica nacional, ele gera depois em Itaipu, que é o nosso principal fonte de geração de energia hidráulica. Então, é um assunto que merece uma discussão específica aqui, até porque a gestão das águas era extremamente complexa. Você tem o mesmo rio, daí porque ele tem que ter uma gestão com uma visão social, uma visão nacional, uma visão geral, porque o mesmo rio, ele serve para a navegação, ele serve para o turismo, ele serve para a psicultura, para a irrigação, para o abastecimento de água para uso humano, enfim, para a formação do meio ambiente, do clima, dos mananciais, enfim, a gestão das águas, ela tem que ser compartilhada com uma visão geral. O turismo é um dos aspectos, o lazer, o turismo, a paisagem, tudo isso constitui um lado do uso das águas e do uso do rio, mas nós teríamos que ter uma gestão global. Por isso é que é importante a nossa movimentação, porque não sei qual a explicação que a Agência Nacional das Águas vai dar para essa gestão, que é claro que, se falta água, vai sacrificar sempre um pouco cada uma das alternativas de uso dessa água. Mas eu creio também que, sendo o setor do turismo, digamos, um lado fraco, frágil da corrente, se nós não nos fortalecermos, não nos movimentarmos também, diretamente pressionando a agência que regula o uso da água, outros tipos de uso, como, por exemplo, a geração de energia, acaba prevalecendo, acaba prevalecendo. A solução estratégica das águas seria a conclusão do Linhão, que iria ligar as grandes hidrelétricas da Amazônia com Minas Gerais, com a rede de energia do sudeste do Brasil. Isso seria fundamental. Ou seja, por incrível que pareça, eu queria encher o nosso Lago de Furnas, ele seria completado com águas da Amazônia. Alguém pode perguntar, mas como é que é isso? A água vem por caminhão-pipa? Como é que nós vamos trazer? A água vem como? A água da Amazônia vai encher o Lago de Furnas. A água da Amazônia vem pelo fio de energia elétrica, porque, à medida que o Linhão esteja interligando a forte geração que se espera de Belo Monte, de Santo Antônio, das grandes hidrelétricas situadas lá, permite que gere energia lá e feche as águas do rio aqui. A energia que nós deixarmos de usar aqui vai permitir encher o Lago aqui. Então, as águas da Amazônia vão rodar as turbinas de geração de energia elétrica lá. E essa energia elétrica vem pelo fio para cá, o que vai nos permitir fechar as comportas daqui. Então, assim, as águas da Amazônia vão rodar as usinas que substituirão as usinas daqui e, portanto, as águas da Amazônia é que vão viabilizar que as águas do próprio Rio Grande, da Bacia do Prata, venham encher as reservatórias de furnas. Então, o investimento no Linhão, na Rede Nacional de Energia, ela atende à questão da energia, mas atende também aos usos múltiplos da água. Repetindo, turismo, pesca, abastecimento de água, dos nossos mananciais, do subsolo, tudo isso, navegação, tudo isso terá uma gestão muito mais eficaz se nós completarmos os investimentos que são necessários na transmissão da energia elétrica. Então, é a questão que coloco aqui, mas, enquanto isso não ocorre, nós precisamos saber como está indo o investimento nesse leão. Nós precisamos de Minas também pressionar para que haja um investimento nas linhas de transmissão. Nós estamos vivendo esse problema agora também com a possibilidade de geração de energia fotovoltaica, mas que não tem como interligar nas linhas da CEMIG. Nós precisamos de mais investimento, portanto, nós temos que interferir diretamente. Presidente, concordo muito com a preocupação aqui manifestada, mas eu queria colocar de uma maneira mais direta uma pressão sobre a Agência Nacional das Águas para que a gente possa participar de uma maneira mais proativa da gestão das águas, do Rio Grande, das águas e furnas, e também pressionar no sentido de um investimento mais robusto, mais ágil na construção dos linhões nacionais, para que a interligação favoreça a um uso mais adequado das águas dos nossos rios mineiros. Obrigado, deputado. Eu vou pedir à assessoria que prepara os requerimentos, que, por falta de coro, nós temos que encerrar a nossa reunião, e que, na próxima semana, a gente pode estar votando. Cumprindo a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado.